Olá pra você que acompanha o canal do Meu Tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o último dos filmes daquele fantástico ano de 1939. A Mulher Faz o Homem. Na época de lançamento desse trabalho, as resenhas positivas foram praticamente uma unanimidade entre a crítica. As linhas elogiosas exclamavam, por exemplo, que esse seria o melhor filme falado já produzido até então. Ou então classificavam o filme como sendo tão bom quanto o discurso de Abraham Lincoln em Gettysburg. O próprio evento de lançamento do filme foi totalmente grandioso, realizado no Clube Nacional de Imprensa, na cidade de Washington. Que pela primeira vez na história, abria as portas para as mulheres participarem das atividades. E aproximadamente três meses depois, a academia concedia à obra o impressionante número de 11 indicações à estatueta. Somente duas a menos que a superprodução e o vento levou. Em um ano tão magnífico na história de Hollywood, com tantos exemplares da mais alta qualidade, seria esse um trabalho digno de tantos louros? Eu acredito que sim. E a gente vai começar a analisar isso agora. O roteiro foi construído em cima do personagem de Jefferson Smith, um cidadão norte-americano comum, líder de um grupo de escoteiros. Simples, idealista e até certo ponto ingênuo, ele acredita piamente nos conceitos elementares de edificação dos Estados Unidos. Como a liberdade, o nacionalismo e principalmente a democracia. Abraham Lincoln, o ex-presidente da nação, é um de seus maiores heróis e que serve inclusive como espelho de suas ações. Já um dos principais ídolos vivos do Sr. Smith é o senador Joseph Payne, interpretado pelo ator Claude Rains. Esse senador, por sua vez, precisa indicar uma pessoa para assumir um cargo no Senado, já que o seu colega falece repentinamente. E por ele estar envolvido numa intrincada rede de corrupção, que prevê a construção de uma barragem para enriquecimento próprio, o senador enxerga justamente na figura do Sr. Smith uma excelente oportunidade de manipular aquele cidadão e manter o sistema de corrupção intacto. Essa é, portanto, a grande temática dessa obra, ou seja, a corrupção no sistema político norte-americano. Então o que a gente presencia com o desenvolvimento do arco narrativo, são os representantes populares como meros fantoches imagéticos, que atuam para enriquecimento ilícito, superfaturamento de obras e outros tantos desvios de conduta até mais graves. Sustentados, por sua vez, pelo controle midiático que os grandes empresários ligados ao esquema têm das populações locais. Olha, e se essa descrição que eu acabei de dar te parece um pouquinho com alguma realidade que a gente presencia aqui no nosso dia a dia, não se assuste, eu estou falando de um filme de 1939, hein? Essa exposição crua da corrupção dentro do sistema político norte-americano causou muita controvérsia na época de lançamento do filme. O embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra, por exemplo, Joseph Kennedy, telefonou pessoalmente por o então presidente Roosevelt, pedindo a ele que usasse a sua influência para retirar o filme de circulação nos demais países do mundo. Segundo as suas palavras, abre aspas, ele provocaria um inestimável prejuízo ao prestígio americano em todo o mundo. Fecha aspas. Mas aí você deve estar se perguntando, não é um pouco estranho que um grande estúdio como a Columbia tenha tido a coragem de elevar para as telas uma história que expunha de forma tão nua o sistema de corrupção na política norte-americana? Nem tanto. Como a gente vai perceber muito claramente ao longo da narrativa, o diretor Frank Capra não é nem um oposicionista do sistema, nem um revolucionário. Toda construção que ele faz em torno desse pano de fundo tem como objetivo final fortalecer o seu personagem protagonista, o cidadão comum Jefferson Smith. São exatamente as dificuldades dele que dignificam a luta completamente desproporcional contra um sistema duro e acachapante. Então, ao invés de também se corromper dentro daquele sistema praticamente intransponível, ele prefere se manter fiel aos seus ideais norteadores. Se você gosta de ser um senador, não há razão por que você não pode voltar para esse senador e ficar lá o tempo que você quiser. Se você é inteligente, você pega os meninos aqui ou Joe Payne. Ao longo da projeção também, a gente vê o uso de diversos símbolos da nação norte-americana sendo reforçados na tela ao espectador. Isso inclui a focalização de prédios e monumentos como, por exemplo, o Capitólio, o Jefferson Memorial, a estátua de Abraham Lincoln e a própria bandeira nacional, num exercício constante e contínuo de não atacar nem questionar, mas reforçar todos aqueles símbolos. Ou seja, não se questiona a validade desses conceitos estabelecidos, e sim as práticas ali enfrentadas pelo nosso protagonista. E indo um pouquinho além da nossa análise, a gente consegue perceber o quanto a estrutura montada em torno do nosso protagonista é análoga à família. Dessa forma, os escoteiros de seu grupo são como filhos do Sr. Smith. E a personagem de Saunders, interpretada pela atriz Jean Arthur, é quase como uma esposa, que oferece apoio do início ao final da projeção. E é determinante, inclusive, para a tomada de decisão final do nosso personagem, numa cena muito memorável e muito emocionante do diálogo de ambos na escadaria. Cena essa, inclusive, que certamente inspirou os tradutores brasileiros na época de lançamento do filme, já que o título em português nada tem a ver com o título original, Mr. Smith Goes to Washington. Ou seja, ainda que haja uma crítica muito consistente no enredo desse filme, todos os elementos apresentados e a forma como os personagens são trabalhados, acabam por formar uma história de ampla aceitação social. E essa é uma característica presente em toda a obra do diretor Frank Capra. Capra foi um dos mais importantes e mais influentes diretores da era de ouro do cinema clássico norte-americano. E todos os seus trabalhos se caracterizavam por algumas particularidades que não fogem a regra do trabalho aqui analisado. Sua linguagem cinematográfica era clara, fluida, coesa e bastante confortável. Os desfechos de suas histórias normalmente caminhavam por um desfecho dignificante e emotivo, que agradava um amplo espectro de público. Quer dizer, eram filmes realizados com muita habilidade e técnica e de ampla aceitação. Quem já assistiu a outros trabalhos do cineasta, como Do Mundo Nada Se Leva e A Felicidade Não Se Compra, sabe muito bem do que eu estou falando. Para além da direção excepcional desse trabalho, eu também destaco aqui todo o elenco da produção. Apesar de ter poucas participações, a atriz Jean Arthur, por exemplo, poderia muito bem ter sido indicada por esse trabalho. O ator Claude Rains também está extremamente bem em seu papel, que não é nada fácil. E o presidente do Senado, vivido pelo ator Harry Carey, também se destaca principalmente na porção final da projeção. Mas a grande estrela dessa produção é realmente o ator James Stewart. Absolutamente perfeito, do início ao final, ele consegue carregar as características do seu personagem, como a timidez e a ingenuidade, de forma muito segura. Como seu personagem não permite muitos maneirismos e excessos gestuais, é muitas vezes o olhar de Stewart que transmite as emoções daquele personagem. E olha, isso é feito de forma exemplar em cada cena. Isso sem falar, é claro, em um dos discursos mais memoráveis de toda a história do cinema, que antecede o desfecho da história. Então assista sem titubear, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Todos vocês não sabem sobre as causas de perdão. Mr. Payne diz. Ele disse que eles eram as causas que eram as causas para lutar. E ele lutou por elas, por uma razão que qualquer homem nunca luta por elas. E ele lutou por ela. Aqui, o espectador fica adiante de um dos maiores trabalhos que o cinema clássico de Hollywood já produziu. Bom, e assim a gente encerra a lista de filmes indicados nesse ano de 1939. Se você perdeu alguma das publicações e foi bom demais, volte nos arquivos do canal e confira. A nossa próxima publicação vai contar com dois convidados muito especiais e é justamente o debate, onde a gente vai comentar cada um desses filmes mais profundamente. Também vai ter muita curiosidade sobre aquela cerimônia, que na época era muito diferente do que acontece hoje em dia. Você não pode perder, né? Se inscreva também no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos que amam cinema. Eu espero você aqui. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri